Ai meu Deus, que que é isso? Caraca, velho! Ai, intrusos! Mata, falece! Falece eles! Caraca, esses bichos estão no futuro, não são, mano. Meu Deus, tem um. Cara, acho que a gente tá perto, velho. Fala, galera! Beleza? Aqui tá falando no Faxo, que eu queria fazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente com a quebra do tempo, galera. Exatamente hoje. O que eu vou fazer no começo? Eu vou ter que fazer a magia, né? Que eu explodir o altar da última vez, né? Que porcaria. Explodir o altar. Vou ter que ir lá fazer. Eu vou aproveitar. Eu não construí o altar de novo ainda, que eu tenho que pegar Quartz. Eu vou lá usar o altar Jabuti de novo, cara. Vou usar o altar Jabuti. Será que eu não perdi, mano, a battery? Deixa eu colar lá, mano. Ah, tô chegando. Por que o Jabuti mora tão longe, mano? E pior que eu nem pedi pra ele ainda pra usar as coisas. Mas eu tô usando. Pega nada. Eu acho que ele não vai ligar, não. Estou conhecendo Jabuti de jeito que ele. Eu acho que ele não vai ligar, não, cara. Então eu vou vir aqui. Pegar esse cara aqui. Acho que fica no Shift, exatamente. Temos aqui. Tá o feijinho e minha magia. Spell coisa aqui. O que a gente precisa também? A gente precisa colocar a nossa mana battery aqui no chão. E matar o zumbi. Linkar ela aqui também. Putz, esqueci a chave, cara. Olha lá dentro. Beleza, galera. Peguei o range que eu tinha esquecido aqui. Vamos linkar agora. Linkar a caixa. Da mesma forma que eu tinha feito antes. Com o altar. Linkou. Beleza. Agora a gente põe o nosso livro aqui. Cadê? Livro, 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 livro. Beleza. E começa a magia. Que nem da outra forma, né? Jogando primeiramente a Blank Ruin. Depois o A1. Não, um só, um só, um só. Depois... O... O Vigion Dust. Lesser Focus. A Energia. Vai, foi. Runa Azul. Dessa vez vai explodir, galera. Massa Dourada. Runa Verde. Outro A1. E... O Spell Party. Finalmente, cara. Finalmente. Você explodiu o altar dessa vez. Ficou pronto. Ficou pronto. Por que eu tô sem, mano? Por que eu tô sem, mano? Nessa desgraça. Mas beleza, galera. A gente já vai usar aqui. Mas a gente acabou a magia. Deixa eu devolver o livro de Abuti aqui, mano. Devolver. Ah, cadê? Beleza. Voltar pra casa. Ah... Ei, ei, opção. Que isso? Que isso? Ô, louco, mano. Ó o foguinho. Ó o foguinho. Que isso, velho? Você tá ficando louco ou, Jabota? Ó, Magic Wall. Tu, ó, Magic Wall. Eu ganhei o Magic Wall. Eu ganhei o Magic Wall. Eu ganhei o Magic Wall. Quer frutinha? Quer frutinha? Não, não quero, não, cara. Frutinha já basta você perto de mim, já. Ai, gente. Seguinte, Jabota. Eu não tava precisando falar com você mesmo, cara. Eu tô usando seu altar, tá? Tudo bem, pode ficar tranquilo aí, à vontade. É, você não sabe o que aconteceu, mano. Meu altar explodiu, velho. Ah, você tá zoando. Eu tava fazendo a magia, deu ruim e meu altar explodiu, mano. Mas agora tem uma magia de cura aqui. Deixa eu pôr aqui. Cura. Olha só, me reala. Não, me reala você não. Só reala eu, mano. Ah... Eu sou ruim, cara. Aqui, ó. É lá eu, ó. Olha que da hora, mano. É cura e regeima, bonado. Mas, cara, outra coisa que eu preciso falar com você também, cara. Jabota, você sabe o que tá acontecendo. Você sabe a condição dos nexos e tudo mais. A gente precisa dar um jeito de ir lá pro futuro, cara. Pois é, ó. Assim, eu vou te falar umas coisas. Eu andei pesquisando, lendo muitos livros. E, cara, eu ainda não cheguei numa conclusão muito, tipo, 100%, sabe? Eu precisava da ajuda de todo mundo. Então, cara. Eu tava mexendo lá com os livros, cara. Que teleportam você em toda dimensão. Eles são do Mistcraft, cara. Eu acho que com esse mod a gente consegue ir pro futuro, mano. Eu acho que é bacana a gente testar lá. Só que é meio perigoso, velho. É arriscado, mas vale a pena, não é? É, mano. Eu acho que a gente vai precisar de mais ajuda, velho. Pra gente ir pra particular dimensões. Vamos chamar o Spock lá, mano. O Spock é o guerreiro e ele vai ajudar a gente. Beleza. Agora ele tá monstrão, né? Você viu? Não vi. Não vi. Vamos lá ver. Bora, bora, bora lá, bora lá. Beleza, bota. Vamos chegando aqui na casa do Spock, mano. Ah, tá tenso aqui. Ô, Spock! 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 Hello! Ai, que susto! Ai, que caraca, velho! Olha o tamanho desse bicho! Mano, que aconteceu com você, porcão? Agora você voltou. Pega ele, ô, Banguela. Pega! Caraca, mano! Nossa, bate! Tem um dragãozinho também, velho! É o Banguela, igualzinho o Banguela, velho. É o Banguela. Mano, o que aconteceu com você, porcão? Você era um pouquinho, agora você virou um porcão, velho. É a culpa desse bruxo aí de minha tigela aí. Ó, não foi minha culpa. Eu vou roubar suas blueberries aqui, ó. Eu vou soltar os lobos em você. Não, 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 não! Eu acho que eu não vou pedir mais ajuda dele, não, mano. Acho que eu não vou pedir mais ajuda dele, não, mano. Ele que fez isso aí, foi de propósito? Não, não. Ele chegou e falou, ô, Spock, eu quero te deixar que nem aqueles atores, tá ligado? Pensei que ia ficar bonito, tal. Abadão, pá, morena. Eu pareço o Corcão de Notre Dame. Pô, você transformou o cara num monstro, já bota. Agora virou monstrão, tomou o Whey, olha só. Vem monstro. Então, Spock, 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 vamos falar de assunto sério, cara. A vila precisa da gente, cara. A nossa vila precisa da gente, sabe por quê? A gente precisa pensar no jeito de buscar o Nexus, cara, do futuro. Porque senão vai dar ruim de novo, mano. É complicado, né, no fax? É complicado, mas no que eu posso ajudar? Eu só sei batalhar só, né, Banguela? É o seguinte, cara. Eu descobri uns livros que a gente consegue meio que fazer e mudar de dimensão. Cala a boca, dragão! Deixa eu falar, calma aí. E, cara, com esses livros... Bom, Jabutinho, você viu o que tem lá embaixo? Calma aí. Você vai construir? Olha, ai, 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 ai. Falei isso, hein? A gente fez junto. Mas, beleza, continuando, Spock. Deixa eu já volto lá embaixo. Eu consegui os livros de dimensão, cara. Mas pra explorar essas dimensões é muito perigoso. Eu acho que a sua ajuda vai ser muito importante nessa exploração inicial, cara. Partiu! Bora! Mas só porque eu tava subindo, agora eu vou descer também. Beleza, cara. Cola aqui em casa, cola aqui em casa que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Chega aí, chega aí, chega aí. Olha aqui. Cadê o mago travesso? Eu tava no pula-pula do popó. Mano, não é a hora de brincar, Jabuti. É sério, cara. Você é o mago. A gente vai precisar do seu poder, cara. Desculpa. Vamos lá, vai. Deixa eu fechar as portas. Olha o mago que a gente tá dependendo, velho. Tamo ferrado, mano. Ainda bem que eu tô começando a mexer com esses negócios de mágica também, velho. Ainda bem, mano. Porque se dependendo de Jabuti, a gente já tava morto, cara. Tava falecido. E, cara, é o seguinte, ó. Vou ensinar pra vocês. Vocês vão clicar nesse livro aqui e vocês vão ver como vai acontecer. Clica na página azul dele. Ah, meu Deus! Que lugar é esse? Que lugar bonito! É isso que eu descobri, telhado. É tipo assim, o que é isso aqui? Isso aqui é uma outra dimensão. E eu venho aqui pra me esconder de todo mundo. Porque eu sou egoísta. Eu gosto de ficar sozinho de vez em quando. E é aqui que eu faço minhas coisas, entendeu? Que da hora. Qual é a data que estamos? Cara, não sei, cara. Eu não sei. É uma outra dimensão totalmente diferente. Mas que data é, eu não sei. Eu acho que era pré-história lá que eu achei que desfócio, sabe? Aí eu joguei fora, fiz um ensopadinho de galinha. Não deu certo. Nossa, o Jabuti tá louco, velho. O que você deu pra ele, Spock? Ele tá muito louco, velho. Eu não sei o que esse mago usou, não, velho. É minha magia, mano. O que você imagina o seu pai e já bota? É umas plantas aí, irmão. Não vai nada, não. Acho que ele cheirou alumínio, filho. Só com você, né, no Pax? É, essa é a minha parte. Mas, cara, é o seguinte. Eu acho que da mesma forma que a gente conseguiu vir pra essa dimensão, a gente consegue descobrir a dimensão ou o tempo do futuro, cara. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa, não é? Eu acho que essa teoria dá 5% de certeza que a gente vai conseguir. Vamos voltar. Volta aí, volta aí. Só clicar no livro. Como é que volta? Ah, beleza. Tá. O que eu vou fazer, cara? Eu vou... Acho que vou fazer um book stand aqui. Ai. Meio devido. Para de se matar, mano. Puta vida. O mago tem que aprender apanhando. Verdade, olha. Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Tá, vou fazer um book stand aqui pra guardar os livrinhos. Deixa eu fazer o seguinte. Ai. Vou pegar esse cara aqui, vamos guardar esse cara que é o meu livro da primeira era. Eu vou fazer mais um livro, cara, pra gente ver onde que a gente vai. Isso aqui também tem umas páginas, ó. Tá vendo essas páginas? Eu acho que tô... Oi. Você pode me levar pra Spocolândia. Será que a gente acha Spocolândia? É que é meio aleatório, cara. Eu não sei controlar isso direito, cara. Spocolândia é um mundo inteiro cor-de-rosa. É inteiro cor-de-rosa? Deixa eu ver o que tem aqui. Ai, gente. Tá. Vamos testar aqui, ó. Não, isso aqui eu não quero. Vamos testar essa página aqui. Eu não sei se gasta ou não. Eu não sei como é que funciona isso, cara. Eu tenho que tomar muito cuidado, vai que dá ruim. Ah, isso aqui eu acho que multiplica as páginas. Não vou usar as páginas ainda porque eu não descobri como que funciona ainda. Mas vamos fazer um livro do mesmo jeito que eu fiz o outro. Eu vou pegar aqui e fazer... Fabrica aí. Alguém tem tinta de polvo aí? Que vai me ajudar. Eu tenho, olha só, aqui quatro. Meu botinho é muito deficiente. Pelo menos pra alguma coisa você serve, mano. Eu não tenho tinta de polvo, mas eu tenho flores pra encantar o seu coração. Oi? Como é que faz isso mesmo? Peguei pra minhas flores. Roubei. Como é que foi? Pera aí. Como é que faz isso aqui? Pera aí, pera aí. Deixa eu descobrir. Ah... Ah, é com água. Pera aí. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Enquanto isso eu vou fazer um churrasquinho de pó. Ah, não deu certo. Não tem mano. Mereço mesmo, cara. Cabuti, seguinte. Você é um bruxinho fraquinho. Quer morrer? Não, eu não quero falecer. Falecer de novo. Ó, vocês estão brigando muito, cara. Aí eu tenho que usar minhas magias. Porque você imagina. Se chegar um apocalipse e acontecer alguma coisa de alguém vir atacar a gente. Os vikings? Eu tô cuidando da frente. Quem vai cuidar da retaguarda? O Jabuti? Opa, opa. Não, ele vai deixar a retaguarda aberta, filho. Do jeito que ele é. De propósito ainda. Pra ver se alguém entra por trás, mano. Opa, não. Como é que é? Essa história aí. Não, vamos aqui entender. Foco, foco, foco. O Jabuti, você é um mago. Você tem que estar focado. Você tem que estar entendendo o que eu tô falando, cara. Tá, tá. Presta atenção. Agora vamos prestar atenção que foi. Eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui? Vou fazer aqui pro banquinho. Uma página de livro aqui, ó. O Popó tá sentado no banquinho. O Jabuti não consegue focar, velho. Meu Deus, cara. Tá no seu banquinho. Isso não é banquinho, mano. Isso é um bagulho de põe o livro. É duro. Opa! Vai pegar até foguinho agora, pó. Então eu vou aproveitar aqui e fazer uma página aqui. Fazer um livro. Tem que fabricar página por página? Eu vou... Teste 1. A gente precisa fazer duas páginas pra conseguir pra uma dimensão, cara. Porque a gente precisa fazer um livro de ida e um livro de volta. Porque se a gente fizer só o livro de ida, ferrou, mano. A gente fica preso lá pra sempre. Verdade, faz sentido. E vou fazer o livro de volta. O livro de volta é assim. Assim. Beleza. Tá vendo aqui, ó, Jabuti? Esse livro aqui é o livro de volta, mano. Esse livro aqui... O cinzinha. Não. A gente clica em algum lugar. Se você salva o spawn, ele fica verdinho, criado. Ah, que muito da hora. É a coisa que eu preciso. Dropou. Olha, ele tem vida. Olha, ele tem vida. Não, não, pera, pera. Não bate, não bate, não bate. Pera aí, pera aí. Os primeiros passos do livrinho. Pronto. O livro é vivo, mano. Não bate nele, não, mano. Se ele morre, se ele morre, a gente não volta também. Ouviram, galera? O livro tem vida. Se você fica fazendo a orelha no livro, ele se machuca. O livro dói, machuca o livro. Tadinho. Beleza, vamos fazer outro stand aqui. Vamos lá, vou colocar o livro aqui e vamos pra dimensão. Teste 1, cara. Eu vou pra lá primeiro. Pode ir atrás de mim. Pode. O que será que vai sair, mano? Ai, meu Deus, não tô conseguindo. É meio lagado, relaxa. Aí, foi. Olha que a gente tá. Ai, meu Deus, o que que é isso? Caraca, velho. Ai, intrusos. Mata, falece. Falece eles. Caraca, esses bichos estão no futuro, não são, mano. Meu Deus, sem não. Cara, acho que a gente tá perto, velho. E é um rebanho. Cuidado que é perigoso, velho. Eles não viram nós. Fica longe, fica longe. Pega o cristal aqui, que é mais gostoso. Que isso, cara? O que que é isso aí? É cristal. Eu vou pegar. Totalmente aleatória. Essa daqui... Cristal mesmo. Caraca. É, mano. O cristalzinho aqui. Mano, eu quero... Cara, eu quero... A gente precisa ver o que são aqueles caras lá, mano. A gente precisa ver se eles vão falar alguma coisa pra gente. Será que a gente tá no futuro? Ah, não sei, cara. Vamos lá conversar com eles. Vamos, bora lá, bora lá. O senhor. Oi, alarme. Ai, meu Deus, mano. Corre, caraca. Corre. Puta vida. Corre. Mano, eles não podem conversar, velho. Não faleceu. Não faleceu. O que é o fogão também? Caraca, velho. Eu troquei a ideia, não. Não quero... Mano, eu vou lá. Apeitar eles, velho. Mano. Sai daqui, mano. Sai daqui, mano. Sai daqui, mano. Vai, 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 vai. Peita também. Ai, eu faleci junto. Não, peita, peita, Spock. Vai, Spock. Você é o guerreiro. Salva nós. Vai, você é o guerreiro. Salva nós, Spock. Vai. Representa o Wayne. Oh, nooo. Faleceu um. Vai, vai. Sem dó. Sem dó. Caraca, velho. Foco força em pé. Vai, Spockão. Bota uma pé no senhor. Pera aí você. É muita gente, mano. Não, eles vão cair, mano. Eles vão cair. É isso aí, mano. Eles estão se matando. Tanca. 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 Nossa, tomei uma só, mano. Não aguento nada, velho. Eu vou matar ele no meu foguinho. Nossa. Nossa, Jabuti matou. Cara, Jabuti... Eita, tem mais aqui, velho. Olha, eles droparam itens. Droparam o negócio do futuro aqui, mano. Caraca, mano. Nossa, é uma guia tira, velho. É uma guia tira, velho. Isso aí é macumba. É calúnia. Que isso aí, velho? Calúnia contra... Meu Deus. Mano, que tecnologia é essa? Que merda é essa, velho? Eu vou matar eles com esse negócio. Dá um tiro aí, não faça. Não sai no error que flecha, não? Não sei, cara. Tem mais um ali. O chefe deles está ali embaixo. Vamos matar o chefão. Vamos matar o chefão. Dá um banho. Vamos tirar o chefão. Vai falecer. Faleceu. Nossa, tirei, mano. Caraca, é muito forte, velho. Já botei o olho aqui pra mim. Deixa eu ver. Olha. Atira, filho. Ele foi. Eu não sei usar dinheiro desse negócio. Calma aí. Ai, ai. Meu Deus. Caraca, velho. Isso machuca, isso queima. Caraca, mano. Negócio do futuro, velho. Representa, pô. Tem que levar isso pra... Ostenta aqui, pô. Que isso, mano? Ostenta. Eu peguei. Olha, velho. Olha isso. Caraca, mano. Mano, mano. Bruxaria. É bruxaria. Que isso, mano? Calúnia. Não quero isso, não. Isso daqui deve estar emvenenado. Daqui, daqui, mano. Eu vou pesquisar isso aqui. Lá no meu laboratório. Laboratório. Lá na minha ferraria, né? Eu tinha uma ideia, ó. O que? Se a gente pegar e tentar achar algumas partículas do futuro pra fazer um portal com isso. Será que seria possível? Cara, o que é portal, mano? Portal é o seguinte, é que eu sou o único mago aqui, eu sei, não entende. Portal é uma dimensão, é um, é um, é um, como é que fala? É um bagulho. Tão ferrado que esse mago, velho. O mago não sabe explicar o que é portal, velho. É tipo nether? Isso, isso. Igualzinho, só que aquele lá, é, aquele lá, não é tão bruxaria assim, né? Mas esse aí é bruxaria feia, mano. É da braba. Tá, vamos procurar alguma coisa pra cá, cara. A gente tem que lembrar que aqui, ó, o Pocão voltou. O Pocão volta pra cá, Pocão. É aqui que a gente vai. Não, cara, tem disto no futuro, a gente tem que ver se vai achar alguma coisa, velho. Será que, já pensou se o Nexus tá perto? Meu, eu vou chorar. Olha, galera, achei uma casinha ali. Me seguem. Cadê? Cadê você? Aqui, ó. Eu tô aqui, ó, tô junto com o pó. Cadê vocês? Não é casa não, Jabuti? Não, não, não. Indo pra lá, indo pra lá. Tem uma construção ali, eu vi pelo meu mapa na mente. Tem um templo ali. Caraca. Pera, pera aí, eu, pera aí, eu não tô vendo. Meu Deus do céu, o que que é aquilo? Aquilo ali não é de Deus. Ah, quer dizer, o que que é Deus? Eu não sei, a gente tá do passado. Tem que comer, porque minha barriga é grande. Que isso, velho? Mano, olha isso. Não, vamos lá, vamos lá. Será que a gente vai achar alguma coisa? Calma aí, tem aguinha pra nós. Ah! Não morri. Ah, nasceu. Não morri. Não, é minha armadura, não pula. É minha armadura. Caraca. Já era, vamos, olha isso. Nossa, tem uns livros ali no fato. Tem livro, tem livro, tem livro. Meu Deus do céu. Caramba, é mais página, velho. É mais página do... Nossa, pega, pega tudo. Pega, pega, pega. Roupa tudo. Nossa, perdeu, perdeu, perdeu. Nossa, vou pegar até esse negócio pra mim. Nossa, rouba tudo. Já era. Deve ter algum tesouro aqui. Aqui, 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 aqui. O que, o que, o que? Nossa, quanta página, velho. Meu Deus. Nossa, cara. Já era. Caraca, velho, porque isso aqui a gente consegue ir pro futuro mais fácil, cara. Nossa, vem de tudo. Não, mentira, vem de não. Caramba, é página de pesquisa. Vamos pegar os livros também, que livro é importante, cara. Vamos lá, que livro é uma coisa raridade e eu preciso pra fazer minhas magias negras. Opa. Não, só magia mesmo. Mas, será que tem mais coisa pra cá? Não sei. A gente é vandal, né? Destruiu o templo, né, cara? Caraca, mano. Você falou que é uma coisa importante. O que a gente ia fazer depois? A gente ia falecer. Pô, sinceramente, eu não sei o que a gente faz agora, cara. A gente explora mais a dimensão, pra ver se a gente achar algum indício do futuro. Eu acho melhor a gente reunir todo mundo da vila. Reunir todo mundo da vila? Aham. E contar porque o rei tem que ficar sabendo que ele não gosta de novidades. Verdade. Olha, gente, a gente tá correndo o risco dele cortar nossas cabeças. A gente tem que pegar e avisar ele antes, senão ele corta nossas cabeças e já era, velho. Eu acho que a gente vai achar alguma coisa por aqui, cara. Sério mesmo. Ele já cobra imposto pra caramba. Imagina então, as cabeças já eram. Como é que a gente vai voltar? Ah, é por ali onde o pó tá indo. Vou dar volta. Vou dar volta. Que montanha mais montanhosa. Montanhosa. Cara, hoje, a gente fez uma descoberta muito, muito descoberta, cara. Sei lá, que cara, que adiantivo que eu dou pra essa descoberta, cara. O que vocês acharam? Meu, parece que chegou o Natal, velho, tá ligado? Vê o Papai Noel deu pra nós essas armaduras aí do futuro. Deixa eu guardar essas páginas aqui, que podem ser muito úteis pra gente, cara. Verdade. E é difícil de pegar, né? Cara, eu tô... O que ficou comigo? Eu tô sem palavras. Nossa, verdade, cara? Ô, vamos guardar isso aí. Pera aí, pera aí. Vamos fazer um armor stand, cara. Pra guardar essas armaduras, pra estudar elas depois, cara. Pera aí, deixa eu pegar ferro aqui. Vai ser muito importante a gente estudar isso pra descobrir os pontos fracos da armadura e tá derrotando inimigo mais fácil. Caraca, velho. Preciso de ferro, ferro. Dois ferros. Eu tenho... Beleza, tem aqui. Vamos fazer o armor stand, cara. Spock, isso é muito importante, cara. Muito importante mesmo. Vamos por aí embaixo pra estudar com calma depois. Na verdade, cara... Na verdade, eu acho que é melhor a gente levar pra outra dimensão, cara. Pra ninguém pôr a mão nisso aí. Verdade. Pera aí, deixa eu... Coloca o outro livro aí. Coloca o livro aqui. Ó, e qualquer coisa o rei não sabe, viu? É a dica, velho. É, gente, tem uma cuidado pra contar isso pro rei também, que ele vai assustar, velho. É, tem que tomar muito cuidado. Aqui, ó. Olha só, cara. Que bizarro isso, cara. Caraca, velho. Como eles conseguiram refinar assim esse vidro, mano? Que material que é esse, velho? Que isso, mano? Mano, que loucura. Cara, eu tô com medo, cara. Eu aqui fazendo minhas armaduras com o Baba de dragão. Eu tô com medo, cara. Deixa eu fazer só um negócio pra guardar, ó. A arma também, né, cara? Porque... Eu realmente tô preocupado. Você viu a força dos caras? Os caras mataram a gente praticamente em um hit, cara. Ele tem isso aí, cara. Isso é louco. Caramba, mano. Ó lá. Depois eu tenho que estudar com calma isso aí. Depois, Spock, eu vou precisar dessa ajuda de novo, cara. Tá bom. A gente vai ter que trazer o rei aqui e mostrar isso aqui pra ele, cara. Não sei se eu vou conseguir trazer ele aqui não, viu? Por quê? Ele é um tanto desconfiado. Mas a gente vai ter que... É, primeiro... A gente vai ter que conversar com ele. A gente nem sabe dessa magia bruxaria nossa aqui da outra dimensão. A gente vai ter que conversar com ele, cara. Porque essa descoberta é muito importante. Porque mesmo a gente tendo visto que os caras são muito fortes, a gente precisa disso pra conseguir pegar o Nexus, cara. Verdade. Senão vai dar ruim, cara. Senão a gente vai dar ruim. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pela ajuda de vocês dois, viu? Obrigado mesmo. É nóis. Então vamos voltar lá. Falou no fax, vamos voltar pra casa. Vai lá. Muito obrigado. Se eu precisar de alguma coisa, eu falo pra vocês. Obrigado, Jabuti. Você entendeu como é que funciona, cara? Sim, mano. Você entendeu o que você tem que fazer, né? Você tem que estudar muito magia, cara. E depois a gente tem que... Sim, mano. A gente tem que conversar também pra gente estudar junto magia. Que eu preciso aprender alguma coisa com você, cara. Eu vou até fazer meu casacão de bruxaria e eu já volto. Beleza. Então falou. Beleza, galera. Cara, esse episódio foi muito importante, cara. A gente chegou mais perto do futuro. E talvez a gente tenha que... Sei lá, mano. O que eu já vou fazer, mano. Eu realmente não sei, galera. Mas você sabe o que você tem que fazer. Se você gostou do vídeo, dá o like aí embaixo. Se você também ainda favorita esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo chegar pra ver todo mundo que tá assistindo a série. Entender o que é história, o que tá acontecendo e onde que a gente tá, galera. E é isso aí. Não esquece também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Clica aí embaixo em compartilhamento. E clica nas redes sociais que você quer compartilhar. Isso vai ajudar muito o canal, galera. Vai ajudar muito mesmo. É isso aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E... Fui! Fui!